Há poucos dias, para a retomada das aulas, em 4 de outubro, a Secretaria de Educação de Alfenas preparou toda uma logística baseada nos dados recentes do controle da pandemia. Estão instalados tapetes sanitizantes, dispenser de álcool em gel 70 e carteiras com distanciamento de 1 metro. O uso da máscara, a troca de máscara de duas em duas horas, não compartilhar objetos, ter as carteiras no mesmo local, com o mesmo aluno sempre sentado naquele local, mantendo a distância um do outro, higienizando a sala após o uso, após a saída do aluno. Então, a todo momento, álcool gel à disposição na porta, cada aluno com a sua garrafinha de água, suas máscaras, os seus objetos pessoais todos separados. Então, são essas medidas que a gente vem tomando para que a gente retorne realmente com alguma segurança. A pandemia, a gente está vendo aí um controle bom dela. A gente está vendo aí a taxa de ocupação de leitos, que quase chegando à marca do zero. Houve essa estabilidade, vacinação de toda a população está bastante avançada. A dos profissionais também, todo mundo praticamente já concluiu a segunda dose. Quem não concluiu essa segunda dose também está concluindo agora. Então, isso traz um pouco de conforto e a gente tem que lembrar que a não frequência da presença do aluno na escola traz um grande prejuízo para ele. Sabendo que o cancelamento das aulas durante todo esse tempo trouxe prejuízos para o aprendizado dos alunos, a Secretaria da Escola está com muitas expectativas para o retorno das aulas presenciais. E para a segurança deles, será feito um plano de aula em sistema de rodízios. Os nossos alunos no primeiro momento, os alunos do Fundamental 1 e 2, eles ficaram 50% dos alunos numa semana, 50% na outra semana, para a gente reduzir a taxa de ocupação dos espaços. Na educação, nas nossas creches, a gente tinha educação integral. Então, agora a gente vai ficar com a educação parcial. Metade dos alunos estarão de manhã e metade dos alunos estarão à tarde. Isso, por enquanto, é a medida acertada para esse restante de ano. Para o retorno às aulas, o secretário de Educação deixa uma mensagem importante para todos que aguardaram ansiosamente todo esse período de espera, desde março de 2020. A gente espera que os alunos venham e entendam que o momento não é exatamente conforme era antes dessa pandemia. As coisas mudaram, mas que a gente vai fazer, está fazendo de tudo para trazer o máximo de conforto para eles, o máximo de tranquilidade para todo mundo que trabalha e o máximo de segurança para alunos, profissionais e famílias de todos os alunos. Então, venham às aulas, venham com segurança. Respeitem as normas nas escolas, que é importante para a segurança de todos. E, como diz assim, tomem novamente a utilização do espaço escolar para tirar o máximo de proveito disso daí, mesmo no cenário que a gente tem no momento. Os professores estão ansiosos também já por esse retorno, né? Porque a gente sabe que essa aula à distância, ela não é igual uma aula presencial, onde o professor está ali podendo tirar todas as dúvidas, voltar à matéria, fazer o tempo inteiro, o que é a dinâmica que acontece dentro de sala de aula, né? Que é necessária com o aluno, e mesmo aquele contato de estar ali na frente, explicando, retomando, né? Então, assim, os professores estão, assim, aqui da escola, eles estão satisfeitos com esse retorno.